Mili, você já tá dormindo, Mili? Você já foi nanar? Mas você sabe que hora que é agora? 9h21, você já foi dormir? É, Mili? Pra quem não conhece a Mili, a Mili é a cachorra de estimação do meu filho. Ai, que bonito. Tá com sono. Ela é irmã da Chai. Ué, deu gripe agora. Tá com frio. Vamos cobrir a Mili? Vamos cobrir a Chai e cobre. Eu cobrir, é. Eu cobrir esse cachorro. Eu cobrir. Cadê sua mãe? Sua mãe não tá aqui. Ainda tem a Meg, que é a mãe dela. Que é a mãe da Chai também. Né, Mili? Quero. Vamos pôr mais outra coberta. Tá tão frio assim. Agora eu vou ficar com calor. Não, ela gostou. Tá querendo ir mais pra baixo ainda da coberta. Olha. Eita. É, gostou. Agora eu vou dormir bem quentinha. Aqui dentro é tudo fechado. Não tem como eles passarem frio, não. Não tem como eles passarem frio, 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 não tem como eles pass